Vocês sempre me fazem umas perguntinhas bem curiosas sobre o universo Disney e o mundo das animações Então eu resolvi criar esse quadro super novíssimo e super legal respondendo 10 dessas perguntinhas de vocês Eu me inspirei num quadro bem legal e do imaginário, então beijo imagem ícone Então bora que hoje a Tia Meidinha vai tentar responder as maiores dúvidas da Disney pra vocês Nesse quadro maravilhoso chamado de Herlock Holmes Para pra vinheta Meidinha apresenta Herlock Holmes Oi pessoas e detetives, beleza? Eu sou a Meidinha e sejam bem-vindos ao Dear Meidinha Esse nosso quadro a gente vai gravar assim, desse jeitinho diferente Eu sentadinha aqui na cadeira Toda espiã, enigmática, FBI Tem um cenáriozinho diferente pro nosso quadrinho diferente, vinheta diferente, tudo diferente Então eu postei na minha comunidade pra vocês fazerem as perguntas que vocês mais tinham dúvidas sobre o universo Disney em geral E animações também, qualquer outras animações Que eu tentaria responder desvendando o mistério, criando e explicando teorias Então bora ver quais 10 perguntinhas foram escolhidas Mas antes de tudo, lembre-me de responder a nossa perguntinha de hoje Se você pudesse pedir qualquer coisa pra Disney, o que você pediria? Um filme? Fala aí qual que seria o seu pedido pra Disney Bom, o Everton Igor perguntou Se a maioria dos vilões da Disney morrem, por que aparecem vivos em descendentes? Beijos Gente, a maioria das perguntas no post da comunidade foi perguntando sobre esse grande mistério de descendentes Mas no próprio listinho do vídeo a gente tem umas pistazinhas do que acontece Como diz no próprio início do filme, o fera se casou com a Bella, uniu todos os reinos e se elegeu o rei dos Estados Unidos de Auradon E aí ele juntou todos os vilões e jogou eles na ilha dos perdidos, fazendo uma barreira entre o reino e a ilha Porém, para juntar esses vilões, alguns tiveram que voltar à vida por magia E é isso que acontece no filme Mas a gente parar pra refletir bem, não faz sentido ressuscitar os vilões que estão mortos Tipo, deixa eles quietos, eles já estavam mortos, já tinham sido derrotados Aí o fera vai lá e ressuscita eles de novo, gente Qual a lógica disso? Não existe Mistério resolvido, bora pro próximo Graziele Marques disse Por que em Moana o mar não devolveu o próprio coração de The Fit? Ótima pergunta, hein? Então a gente não tem dados concretos pra responder a pergunta Então vamos usar aqui a nossa famosa dedução e sapiência, não é mesmo? Como a The Fit se tornou um grande monstro de lava quando ela ficou lá sem seu coração Quando ela entrava em contato com a água, ela virava pedra Então a água machucava ela E dessa forma a água não podia encostar em The Fit e não acabaria matando-a Então se o próprio Oceano fosse devolver o coração pra The Fit Não teria mais The Fit pra devolver o coração que ela estaria mortinha Dessa forma o Oceano acabaria precisando de um herói, de um salvador E por isso o Oceano escolheu a Moana Que mais pra ver a gente tem uma perguntinha sobre isso E também outra grande questão é que não teria filme se isso acontecesse, né gente? Não teria Moana se o Oceano pegasse pedrinhas Aqui, The Fit Cadê Moana? Não ia ter Moana A Moana está pleníssima na ilha sem saber o que está acontecendo Mari e Mariana Por que a vó da Moana sabia onde encontrar o Maui? E como ela sabia da história que o Maui roubou o coração de The Fit? Eu tenho uma teoria só sobre isso que se chama A vó da Moana escolhida do Oceano É uma teoria maravilhosa, tá aqui nos cards pra vocês E nessa teoria eu falo que a gente tem grandes chances da Tala, a vó da Moana ter sido a escolhida do Oceano Antes da Moana ter sido escolhida A gente tem vários fatos maravilhosos que comprovam essa teoria Resumindo ao meu vídeo, toda a linhagem de chefes teria essa missão Devido ao fato daquele colar que cabe o coração de The Fit ter sido passado por gerações Até chegar em Moana Porque pensa comigo, como que Tala teria um colar que cabia exatamente o tamanho do coração de The Fit ali dentro? Como que a Tala tinha aquele colar? Então eu acredito que a Kala tenha fracassado na missão Depois foi passada para o seu filho Tui, pai da Moana Que também fracassou e até levou ao falecimento de seu amigo E por isso que o pai da Moana tem todo aquele trauma de navegar e tudo mais Shiva e Spartacus estão latindo Então a Tala simplesmente sabia de tudo porque ela já tinha passado por aquilo Ela já encontrou Maui e por alguns motivos ela fracassou E linkando com a minha outra teoria de que a Moana é uma semideusa Eu acredito que a Tala tenha encontrado Maui e engravidado dele Então a Moana seria uma semideusa porque ela é neta do Maui Ou até mesmo filha do Maui Eu falo sobre isso nesse videozinho que tá nos cards Masumi Kahn Qual o passado daquela carpinteira bruxa que aparece em Valente? Será que ela já apareceu em outro filme ou tem relação e nós não sabemos? Bom, tem uma teoria super legal da Pixar que conta que aquela bruxa de Valente Na verdade é a Boo de Monstros S.A. É uma teoria simplesmente maravilhosa Eu ainda não falei dela aqui no canal Mas eu vou deixar um link super legal de um canal super confiável Tá nos cards, depois assiste lá Mas eu vou resumir aqui essa teoria pra vocês Resumidamente, depois que o Sully foi embora A Boo ficou sem seu gatinho A garotinha aprendeu de alguma forma a usar a magia de criar portais em portas E viajar no tempo e espaço Ou seja, ela poderia ir pra qualquer lugar em qualquer tempo Então a Boo viveu assim Até ficar velhinha e se transformar na bruxa carpinteira de Valente E é bem curioso porque a bruxa sempre desaparece por meio das portas Tem vários momentinhos que a Merida abre a porta assim E ela não tá lá mais Então ela teria esse poder de viajar por meio das portas Assim como os Monstros de Monstros S.A. E uma outra coisa que dá tipo um super cheque macho nessa teoria É que lá no ateliê dela tem uma peça que tá esculpido o Sully nela Então ela teria feito aí pro seu amigo Sully Aquela ó, acho que é um banquinho esculpido Mas é claramente o Sully ali Olha só a Suninha Então aquela velhinha é nada mais nada menos do que a fofíssima Boo Gente, se vocês estão gostando desse vídeo Se você estiver gostando, já lembre de deixar o seu like aqui de baixo Porque quanto mais likes tiver, eu vou transformar esse quadro num quadro semanal Trazendo vídeo toda semana pra vocês Mas pra esse a gente tem que bater uma meta de 10 mil likes Sei que a gente consegue Só clicar aqui no likezinho Sem vergonha Sem vergonhada Só um cliquezinho Caio Neves Em Abelão e a Fera, se vocês se lembram A fera não sabe usar um garfo Por quê? Antes dele virar uma fera Ele era um ano, certo? Então supostamente usava um garfo para comer Essa pergunta eu achei simplesmente genial E eu mesma não tinha reparado isso no filme Assim, pode ter sido apenas um erro da Disney Porque como a gente sabe Eles estavam produzindo Bela e a Fera Tipo, super, super acelerado Eles até reaproveitaram ceninhas de animações de outros filmes Por exemplo, o clássico baile da Bela e a Fera Que é uma das cenas mais icônicas da Disney Foi reaproveitado do baile do Philip com a Aurora Em Bela Adormecida Então, Disney tava fazendo esse filme, ó Assim, no 320... No 320... Mas a resposta mágica que temos pra essa pergunta É que talvez a maldição de ser uma fera Não afete só a aparência Mas também outras coisas Incluindo as habilidades motoras E de acordo com o livro A Fera em Mim Isso de fato faz parte da maldição Se ele não encontrasse uma garota que o amasse de verdade Até a última pétala de rosa cair Ele viraria uma fera por completo Talvez esses detalhes mostrem ele perdendo a humanidade dele aos poucos Ele ia esquecendo como escovar dentes, como usar um garfo Depois ele se transformaria numa fera por completo Marta Jorge Meide, por que a Jasmine é a princesa oficial da Disney Seu Aladdin é o personagem principal e a princesa ser a personagem principal do filme para ser princesa? Bom, ela é filha do sultão, logo uma realeza do Oriente Médio E por isso ela é uma princesa, uma princesa 100% legítima, princesa de berço mesmo E tipo, as princesas não são escolhidas porque elas são protagonistas Elas são escolhidas por esses detalhezinhos assim E isso faz ela uma princesa Disney Mas como a gente sabe, tem outras princesas legítimas que são protagonistas Mas não são princesas oficiais da Disney E isso é explicado pelo fato de que a Aladdin fez muito, muito sucesso E a Jasmine foi a primeira princesa de cultura diferente da Disney Tipo, depois veio Mulan, Pocahontas Mas depois dos contos de fadas clássicos que acontecem na Europa A gente tem a Jasmine E ela foi a princesa mais diferente desde então O que fez muita gente se identificar Principalmente aqui na América Que a gente não é, tipo, tão branquinha assim Então muita gente e crianças se identificaram com a Jasmine O que fez com que ela virasse uma figura bem comercial e bem famosa Então assim, a Jasmine entrou pro time de princesas oficiais de Disney Meu mundo Barbie, o País das Maravilhas existiu de verdade? Talvez sim, talvez não Tem uma teoria aqui no canal em que eu falo se a Alice é ou não louca E lá eu dou algumas pistazinhas sobre a existência ou a não existência do País das Maravilhas E tá aqui nos cards se você ainda não assistiu Porém, a resposta mais concreta que temos Usando o primeiro filme de base, que é a animação Parece que o País das Maravilhas é apenas um sonho No finalzinho da animação, a Alice tá fugindo da Rainha de Copas e dos seus capangas Ela entra numa espécie de túnel Até ela chegar naquela maçaneta falente Ela olha através da maçaneta e ela vê que o corpo dela está lá fora dormindo Então, tipo, não tem outra resposta A não ser tudo aquilo que ela viu nos País das Maravilhas tenha sido um sonho Porque ela acorda e ela fala que ela sonhou e tudo mais Então essa é a resposta mais concreta E que a gente tem realmente fatos de que o País das Maravilhas na verdade não existe É apenas um sonho Irene, como Peter Pan foi parar na Terra do Nunca? Provavelmente igual todas as crianças que vão parar lá As crianças caem dos seus carrinhos e acabam caindo lá na Terra do Nunca Porém, levando em conta toda a relação dele com os integrantes da Terra do Nunca Como as Fadas e o Capitão Gancho Ele provavelmente foi um dos primeiros a chegar lá Mas isso não explica a aparência dele de ser diferente das outras crianças Ele parece uma espécie de fada grandinha E a sua amizade com a Sininho pode provar essa teoria de que ele pode ser uma fada que deu errado Talvez um híbrido entre uma fada macho e uma humana Não sabemos Mas a aparência do Peter Pan é muito diferente Ele não é claramente uma criança humana Pode ser que ele tenha sido uma criança que caiu lá igual os Meninos Perdidos Ou pode ser que ele foi um híbrido de espécies Não sei Eduarda Emoji A Ana do Frozen tem poderes? Eu tenho uma teoria só sobre isso no canal Ela é simplesmente maravilhosa Cheia de detalhes Está nas cards também Mas vou dar uma resumidinha aqui pra vocês Na teoria eu falo sobre a possibilidade da Ana ter dois poderes Se não me engano Que é o poder de super força Que aparece várias evidências no filme E o poder de fogo Que seria claramente um poder oposto de sua irmã Elsa No vídeo eu explico direitinho Eu coloco provas Não vou me estender aqui Porque senão vai ficar enorme Então se você quiser saber mais Se a Ana tem poderes Está nos cards Mas eu acredito que ela tenha sim Sarah Letícia Percebi que em vários filmes da Disney tem espelhos Mas por quê? Bom, essa explicação é um pouquinho mais complexa Então vamos lá Espelhos sempre foram vistos de forma mística na cultura E tem vários povos que acreditam que o espelho pode guardar almas E essas coisas Então sempre teve essa misticidade Rondando as existências dos espelhos E os contos de fadas se aproveitam disso Porém no universo Disney Como vemos nos livros dos vilões oficiais da Disney Todos esses espelhos mágicos vieram do mesmo lugar Da mesma fonte de magia Que são das três bruxas cruéis e maldosas Irmãs das princesas Circe Circe era a bruxa que sofreu nas mãos do fera E amaldiçoou ele Resumidamente Elas tinham esse espelho mágico E a Circe resolveu dar pro fera Porque ela ainda o amava Ela queria que ele fosse Tipo Uma fera Mas queria que ele pudesse se transformar em alguém bom Então ela deu um espelhinho mágico pra ele Ver o que estava acontecendo e tudo mais Já o espelho da rainha má Eu explico bem num vídeo só sobre isso Está nas cards também E é bem legal a história das origens do espelho da rainha má Mas é a mesma origem do espelho do fera Vieram dessas três cruéis bruxinhas Então é isso pessoal Esse foi o nosso Dear Luck Holmes Ai meu Eu ia gravar de chapéuzinho de detetive policial Eu esqueci disso agora Então na minha frente eu esqueci Saco Tivem muitas perguntas legais E com as outras que eu não respondi Vou fazer uma parte 2 Mas pra isso acontecer Vocês tem que deixar o likezinho De vocês aqui de baixo Só clicar no botãozinho É super simples E se passar dos 10 mil likes Eu trago parte 2 E se mais do que passar dos 10 mil likes Eu vou transformar o Dear Luck Holmes Num quadro semanal Então pessoal Lembre do seu like De se inscrever Se é o seu primeiro canal E fica de olho na comunidade Que eu vou pedir pra vocês Mandarem perguntinhas por lá E no meu Instagram Então Fica de olho nesses dois locais Pra você mandar a sua dúvida Então pessoal Lembre do like De se inscrever A gente se vê no próximo vídeo Lembre de assistir as sugestões de vídeos Que tá nos cards E nas tagzinhas Que eu vou aparecer logo em seguida Então um beijo E tchau E tchau